Olá galera, mais uma vez aqui fazendo um vídeo. Muitas vezes nos perguntamos de onde viemos, para onde iremos, quem somos e caímos numa verdadeira ansiedade. Galera, vou dar o meu endereço aqui para que todos vocês consigam chegar aqui nesse pedacinho de paraíso. Nós estamos aqui na Via Láctea, que é uma galáxia a espiral, como temos como nossa vizinha Androma. Esse endereço do qual vos falo se encontra no Sistema Solar, uma estrela branca de quinta grandeza, orbitada por oito planetas e alguns planetóides, como um deles é Plutão. Temos Ceres, temos o nosso anel de asteroide, entre outros. Bom, para continuarmos com o nosso endereço, deveremos saber que essa estrela de quinta grandeza tem como planeta dos quais orbitam quatro planetas rochosos e quatro planetas gasosos. Dentre os planetas rochosos, nós habitamos no planeta Terra e essa Terra tem como vizinha dois planetas, Vênus e Marte. Minha localização é aqui no continente americano da América do Sul. Ficamos aqui no Brasil, precisamente na Bahia, Salvador, Vilas do Atlântico é o endereço aqui do paraíso. Vilas do Atlântico, ela seguindo uma linha, traçando a sua horizontal, vai se deparar com o continente africano. Esse é o endereço aqui desse paraíso que vocês podem vir e apreciar. Um bom dia!